Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, mais uma notícia aqui, show de bola, dessa vez do chefe da Playstation, hein, chefe da Playstation, mais uma vez se justificando, porque não vai, não vai na E3, porque que não vai na E3, já tá se justificando, já tá se justificando, cheio de conversa, olha só o que o cara me fala, presta bem atenção, é hora que ele comentou, vou ler pra vocês aqui, hein, O executivo Shaw Leiden, presidente da Sony Interactive Entertainment, comentou em entrevista o fato da empresa não participar da E3 em 2019, e disse que o mundo mudou, mas a E3 não mudou com ele, que papo é esse, cara, o mundo mudou, a E3 tá mudando também, é uma feira, só tem uma vez por ano, bom, talvez tenha alguma coisa lá nos entremeios que a gente não conhece, talvez tenha alguma treta que a gente não saiba, Mas até então, acho que tá normal, é uma feira, todo mundo faz feira, por mais tecnológico que seja feira, existe uma feira para apresentar os produtos tecnológicos, explicações, negócios e exibição apenas, quantas empresas vão pra E3 somente pra mostrar gameplays que só vão sair em 2020? Quantas acontecem isso? Pô, várias, dezenas, dezenas de jogos vão pra E3, mas só são lançados mesmo, um ano e meio depois, dois anos, três anos Red Dive Dance já é um caso deles, que ano que foi lançado isso daí? Lançado? Lançado foi 2018, quer dizer, que ano que foi mostrado na E3 alguma coisa? Ou numa outra feira? Bom, papo furado isso daqui, mas pode ter algo por trás Mas continua aqui a matéria, olha só o que que diz, hein? Anunciado em novembro de 2018, a ausência da Sony e da Playstation do maior evento de games do calendário, gerou muitas críticas Até então, a explicação da empresa girava em torno de encontrar oportunidades criativas de se engajar com a comunidade E planos para pensar diferente e experimentar Que papo furado esse daqui A não ser não, tem alguma parada por trás que a gente não tá sacando, hein? Uma entrevista ao site CNET O Leiden ainda falou que a E3 foi construída De forma que ela foi construída, né? Não se aplica mais pra varejistas e lojistas Isso aí tem razão Hoje, com o digital, os lojistas perderam muito espaço Porque a galera, às vezes, quer pegar ali na hype Ou... É mais fácil, eu quero passar o cartão e pronto Já faz o download ali Pra levar as vendas, dependendo da sua conexão Leva algumas horas, talvez dias até Mas você já consegue pegar logo Pela internet, você tem que esperar a entrega No Brasil tem problema nos correios Mas eu acho que lá fora, na gringa Acho que ainda é válido você comprar o físico Que você pode trocar, pode vender, pode comercializar Pode emprestar, eu acho que ainda é válido Mas aqui no Brasil, depende Vai variar um pouco, né? Se você comprar, depois, por exemplo Hoje, se você quiser comprar The Last of Us Você não vai pagar como você pagou lá na frente 300 reais, 280 Sacou? Mas não Você vai pagar agora, sei lá 70, 80 Você vai gritar isso tudo Não sei como tem que estar 120, não faço a melhor ideia Bom, mas é isso Então a ideia dele é que era pra varejistas Que era pra lojistas na feira O que até hoje não deixa de ser Mas não deixa de agregar também Pra comunidade gamer Que tá sempre presente em massa Tem os estúdios Novos estúdios chegando Além de ter a galera da imprensa também E é uma grande divulgação Só que a Playstation Ela se sente um pouco superior às outras Não que ela não seja Ou que ela seja Sei lá, cada um com o seu cada um Mas Eu acho que Ela tá deixando um pouco a desejar nisso daí Ela poderia sim Pode não fazer um negócio Mega gigantesco Porque ela faz a própria feira dela Que é o Playstation Experience Ela podia não fazer Não participar da E3 Com um mega stand Ok Mas deveria mostrar ali Seus lançamentos Seus protótipos Seus ideias Alguma coisa conceitual Eu acho que seria bem legal Pra experiência dos Seus usuários E também Seria Teria mais atrativo A Playstation Porque ela ficar de fora É bem esquisito Ela é dona de tantos Clássicos E Tantos jogos Excelentes Que o mercado tem produzido Então É muito esquisito Mas Ela deixa uma brecha Pra Microsoft E a Microsoft Vai aproveitar Todas as brechas possíveis O que é bom Pros gamers Isso é ótimo Não sei se vai ser tão bom Assim da Playstation É o que eu falei Eu acho que ela se sente Tão superior Que ela simplesmente ignora A E3 Não deveria Bom É isso aí O que você achou Desse comentário Do Leiden Gostou? Não gostou? Deixa seu comentário Deixa seu like Seu joinha Se inscreve no meu canal Eu tenho que partir Tô atrasado Valeu galera Um abraço No próximo vídeo Se inscreve aí Fui Tchau 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 Tchau